Fala, bigolandos! Tudo certinho com vocês? Olha só, vim pra um lugar aqui, talvez não tão confortável assim, né? Se é um mijão. Você é um mijão! É, é um mijão. Mas se você tem também aquele problema com os cães que adoram marcar território dentro de casa, eu vou trazer pra vocês uma dica de como é feito aqui com o Benjamin, tá? Detalhe muito importante, nunca deixe a questão do xixi do seu cachorro perto do pote de água e do pote de ração. Ou seja, aqui é o espaço onde é que é o banheirinho do Benjamin. A comida e a bebida estão em outro espaço, está numa distância muito grande. Porque essa mistura de odores pode fazer com que ele possa marcar território na comida ou até mesmo não querer comer, não querer beber água e uma série de outras coisas. Pode ver que ele já está cheirando aqui o banheirinho de vocês e essa foi uma solução que eu fiz principalmente pro Benjamin quando a gente se mudou pra cá. Sabe esses tapetinhos higiênicos? Olha só como é que eu projeto eles aqui. Dentro do banheirinho do Benjamin eu coloco uma fita, coloco o tapetinho, subo ele aqui com outra fita e deixo um espaço pra que ele consiga marcar o território. Esses tapetes são muito bons porque muitos têm gel dentro, ou têm algodão, ou têm silicone, ou seja, eles vão mantendo o odor. Tem muitos que têm aquele efeito contrário, que conforme o cachorro faz xixi, obviamente ele vai dar um cheirinho bom pra gente. Mas nesse caso aqui o cachorro sente o cheiro da urina dele. Então aqui no caso o Benjamin, ele já marcou o território, isso aqui só é dele. E toda vez que ele vier marcar território de novo, ou pensar em fazer xixi, ele vai poder vir aqui e com certeza levantar a patinha também. Isso é fundamental principalmente pra quem tem cachorro macho em casa, tá? Quem tem um homenzinho, como é a questão desse carinha aqui. Porque é difícil o cachorro se acostumar a fazer aquele xixi sentado. Veja, às vezes faz, né? Às vezes eu acho ele meio menininho, mas tudo bem. Mas, então isso sufre toda aquela necessidade que o cachorro tem de dentro de casa de querer marcar o território. Pois ele sabe que aqui é o espaço dele, é bem na entrada de casa, que é onde é que estão todos os odores dele. O restante já tá tudo dominado. Mas aqui a gente sufre aquela necessidade dele levantar o pé e, claro, fazer xixi. Bom, gente, vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Até mais!